Saudações, colegas, participantes do 17º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. Me chamo Manuela Caroline Maia de Souza e, juntamente com Vinícius Oliveira de Miranda Pereira, ambos residentes do segundo ano de Medicina de Família e Comunidade na Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, apresento a vocês nosso trabalho intitulado Preceptor, residente de Medicina de Família e Comunidade, relato de experiência. A formação em Preceptoria é uma das competências esperadas durante a residência médica, incluindo a Residência de Medicina de Família e Comunidade, de acordo com o Currículo Baseado em Competências da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e a Matriz de Competências em Medicina de Família e Comunidade da Comissão Nacional de Residência Médica, publicada em 2019. Na Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, o Internato de Saúde da Família ocorre de forma integrada ao Internato de Saúde Coletiva, com duração de 14 semanas. Durante esse período, os internos são apoiados por Preceptoria em Campo, que é realizada, em sua grande maioria, por residentes de Medicina de Família e Comunidade do primeiro e do segundo ano. Nos dois anos de residência médica, os residentes são apoiados pelos seus próprios preceptores do Programa de Residência nessas atividades de preceptoria, na mesma instituição. Com este trabalho, temos o objetivo de relatar as experiências dos residentes de Medicina de Família e Comunidade, enquanto preceptores do Internato de Saúde da Família, de Universidade Federal da Bahia. Como metodologia, utilizamos um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir da percepção dos residentes de Medicina de Família, enquanto preceptores do Internato de Saúde da Família, de Universidade no interior da Bahia. A experiência de preceptoria dos residentes de Medicina de Família e Comunidade nesta instituição é avaliada como positiva, tendo a necessidade de atualização constante para discussões com os internos um de seus pontos positivos, como é possível observar nessa ilustração ao lado em que estão residentes e internos de saúde da família em atividade de discussão de casos clínicos em unidade de saúde da família vinculada ao programa de residência. Além disso, existe a possibilidade de inserção na docência, pois durante a residência, termos contato próximo com docentes da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia. Além disso, há um estímulo constante em busca de evidências para fundamentar as condutas. Além disso, existe a viabilidade em exercer metodologias ativas de aprendizagem, tanto enquanto residentes, quanto enquanto preceptores do programa de Internato de Saúde da Família. Além disso, existe a oportunidade de criar ferramentas em dar feedback oportuno em momentos de avaliação do internato, que é feita de forma colaborativa com a preceptoria da residência. Além disso, é possível inserir os internos de saúde da família em diversas atividades, tanto em vários setores das unidades de saúde da família, enquanto também na comunidade. Como é possível observar nessa ilustração ao lado, em que se encontra um residente, preceptor internos e agentes comunitários de saúde em uma atividade de territorialização em uma das unidades de saúde da família do programa de residência. Como considerações finais, é trazida que a preceptoria de internos em saúde da família por residentes de medicina de família e comunidade é uma ferramenta potente de integração entre serviço, ensino e comunidade, contribuindo para a completude de habilidades que o médico de família deve desenvolver e também para uma maior qualificação da preceptoria do internato. Essas são as nossas referências e agradeço pela atenção.